Prometido, essa daqui é a colônia, eu tive que separar os manons, coloquei a divisória aqui, separei os manons, porque os mandarins estavam invadindo os ninhos dele, e aí eles estavam fazendo a postura, a fêmea estava fazendo a postura e os mandarins iam lá e comiam os ovos, então eu tive que separar. Vocês lembram que eu tinha colocado um ovo de mandarim aqui para eles chocarem? Depois disso eles ainda colocaram mais alguns ovos, eu acredito que ela não vai sair do ninho, mas vamos tentar. Então esse daqui é o casal Ken e Barbie Letícia, vamos ver se ela sai do ninho, ó, saiu. Então aqui a gente tem um total de quatro ovos, sendo um ovo de mandarim e três ovos, que possivelmente é do manon. Mas eu também não tenho como dizer, porque antes da postura eles estavam todos juntos. Pode ter um manorim aí? Pode ter, mas eu também não posso afirmar, porque eu não vi o acasalamento deles. E aqui desse lado nós temos o Paul, que é o pai de todos aqui, ó, o Paul, esse bonitão aqui, ó, esse aqui é o Paul. E temos os filhos dele, que é a Cinderela, e mais dois últimos filhotes que eu não coloquei nome. O ninho deles, vamos ver como é que tá. Olha lá, o ninho deles também tá recheado, hein? É um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis ovos. Então é um acasalamento entre o Paul e a sua filhote Cinderela, sua filha Cinderela. E deu um total também de seis ovos. Da mesma forma que eu fiz lá com os casais, eu também forneci a areia, ó. Tem aqui, ó, a areia, e tem aqui pros manons também. A gaiola também tá um pouquinho bagunçada. Eles não arrancam o jornal, mas tem bastante sujeiro devido à quantidade de pássaros. Eu vou ter que arrumar uma outra gaiola, porque esses últimos filhotes aqui, ó, esse aqui é o machinho. E a outra aqui que tá dentro do ninho é a fêmea, a mais novinha. O que que acontece? O Paul e a Cinderela estão batendo neles. Eu acho que eles tentam invadir o ninho. E aí eles estão batendo. Arrancaram várias penas dos dois. Então eu vou arrumar uma outra gaiola, vou separá-los. Vou deixar só o Paul e a Cinderela aqui nessa gaiola. Pra que no futuro, quando nascer os filhotes e eu for separá-los, eu vou deixar eles em uma gaiola separada, tá? Eu queria agradecer muito ao empenho aí de todas as pessoas que assistem aos vídeos, comentam, compartilham, deixam like. Isso incentiva muito nós, como criadores de conteúdo, a continuar trazendo um conteúdo bacana pra vocês. E eu espero que outros usuários aí também façam vídeos, mostrem os seus pássaros. E de repente a gente se tornar uma comunidade bem forte aí na parte de criadores de mandarim. O mandarim é um pássaro muito valorizado, mas eu acho que com os nossos vídeos, com os nossos ensinamentos aí na criação, muitas pessoas serão capazes de criar. Ó o manão aqui, ó. Já tá cantando pra fêmea. Esse é o... É o quem? É isso aí, galera. Deixa um forte abraço a todos. Me desculpe aí por não estar fazendo vídeos. É que eu entrei em um emprego novo. E aí eu tô sendo bastante exigido lá. Passei da experiência agora há poucos dias. Então a exigência tá pesada. Então eu tô meio sem tempo de gravar vídeo. Tô gravando hoje cedinho, antes de ir trabalhar. Mas em breve aí eu vou trazer mais vídeos aí pra vocês. Eu espero que esses ovos eclodam todos. Eu ainda não fiz ovoscopia, porque a postura da Cinderela e da Bela ainda está ocorrendo. Esse último ovo, o sexto ovo, tanto da Bela quanto da Cinderela, foi colocado ontem. Então pode ser que elas venham a botar mais algum ovo hoje. Caso negativo aí, deu um intervalo de dois dias, elas não botem. A gente vai começar a contagem aí pro choco. Os manons, em breve também vai estar tendo aí o filhote, porque já faz algum tempo. Eu acredito que no sábado já tenhamos algum ovo eclodindo. Principalmente o de mandarim. Foi um dos primeiros a ser colocado no ninho. É isso aí galera, um forte abraço a todos e tchau, tchau.